Fala galera! Lepesquets, que é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, se vocês viram o vídeo de avisos que eu lancei no canal essa semana, vocês viram que eu falei que vou começar uma série de vídeos de a primeira hora. Não dá pra fazer série de todos os jogos, né galera? Então eu gostaria de trazer pra vocês as minhas impressões de alguns jogos, pelo menos a primeira hora. E se vocês gostarem muito e quiserem, eu posso fazer a série, dependendo do jogo. E hoje então vamos de Gears of War Ultimate Edition, esse jogo que eu vou estar jogando pela primeira vez. Nunca joguei nenhum jogo da série, quem acompanha o meu canal sabe que eu não tive 360 na geração passada, até por falta de grana também. Mas sempre é tempo de conhecer uma série nova e bora lá então. Espero que vocês curtam essa primeira hora. Na verdade eu vou particionar essa primeira hora em 3 vídeos, pra não ficar tão cansativo, beleza? Acho que vocês vão gostar desse formato. Então sem mais delongas, bora lá! Então bora lá! Eu quero mandar ver aqui na campanha mesmo. Já dei uma olhada aqui nas configurações, nem vou mexer em nada. Deixar tudo padrão mesmo. Jogador único, nova campanha. Eu vou jogar... Como é a primeira vez que eu tô jogando, eu vou jogar no modo normal. Pra... Pra conferir como é que tá o game. Os loadings eu vou editar pra ficar mais de boa pra vocês, beleza? Beleza? E também, outro detalhe, quando tiver cena de conversa, alguma CG, eu vou tá deixando pra vocês conferirem a história. Apesar que a história desse jogo, ela é mais rasa. Jack, abra aquela porta. O que você tá fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, peste isso, você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Então, bora lá, galera. Jogar pela primeira vez. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Cara, vamos de treinamento, que é a primeira vez. Ainda tenho que desenferrujar um pouco. Tá bom, cara. Te dou cobertura. Aí, ó. Ele falou, né? 64, aqui é a outra 2. Primeira vez que eu estou jogando, vamos desenferrujar aí um pouco. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. Embora pelo tal do pré-manito aí. 64, em posição. Fox 1, Fox 1. Vem, pega aquele botão para abrir a porta. Estava lá nas explosões ali fora. Na mesa. Fica à vontade, sem pressa. A armadura desses caras é gigante, né, velho? Pesadona. Olha só isso. O tamanho disso. O personagem principal desse jogo, o protagonista, então, é um ex-prisioneiro. E agora... Que nem o companheiro dele falou, né? Está de volta aí nas forças especiais. O que tem que fazer aqui, né, velho? Fala aí. Abri essa porta. Acho que eu perdi. Eu fiquei conversando com vocês. Ah, sim. É só abrir aqui. Pega esse negócio aqui. Essa franquia que é considerada por, de certa forma, revolucionar aí. Trazer de volta o FPS ativo. Aperte LT. Atirem! Trancada. E é muito grossa para cortar. Pô, você tá me dando dica pra caramba, hein, meu velho? Caralho! Mais um, mais um o quê, meu velho? Tudo bem. Ó, tá de parabéns, viu? É... Ué, não abriu, não? Ah, abriu sim. Então, o Xbox 360, esse jogo aqui, foi um dos jogos que trouxe de volta o FPS a um nível alto. Ele tem um cooperativo que foi muito respeitado, um co-op na campanha mesmo. Eles estão liberando esse setor. Vão precisar de mais helicópteros. Trouxe vários elementos aí, inovadores, pra série. Acho que foi um dos primeiros jogos que trouxe o lance da recuperação, né? Enquanto você tá morrendo... Se proteja! Você... Começa a aparecer... Aparece a engrenagenzinha. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Aí, ó... Apareceu de leve vermelhinho ali. Isso significa que a gente tá tomando tiro. E isso é uma novidade na época. Então, quando essa engrenagem aparece, você espera ela desaparecer. Pra poder... Voltar pro combate, né? Não queira saber. Esse jogo foi inicialmente inspirado em Resident Evil 4. Essa jogabilidade acima do ombro aí. Foi uma coisa que inspirou o criador. Mesmo sendo um jogo de guerra. Pera aí, rapidão. Granada aqui. Deixa eu ver como é que é aqui. Eu não vejo nada! Deixa eu ver como é que é o lance da granada. Ué, será que eu tô sem granada? Eu achei que... Eu não peguei granada, velho. Agora eu não tiro mesmo. Beleza! De boa! Estamos indo até a sua localização. Câmbio. Entendido. Estamos limpando a área para a extração. O gráfico tá muito bem repaginado, né? Tá. Na verdade, esse jogo não é um remaster. Ele é um remake. Eles pegaram aí e recriaram. Várias coisas. Refizeram mesmo. O jogo já tava meio... Meio velho, né? Marcos, eles estão abrindo a porta. Parece que tem gente ali. Vou ficar por aqui de boa. Só que esse jogo foi produzido pela The Coalition, que na verdade contém vários dos membros aí do time original. Que fez o jogo do 360. E esse time teve que passar por essa experiência até pra conseguir trazer um... A quarta edição do jogo aí, que é o Game of War 4, que vai ser exclusivo do One, que a galera aí tava esperando o peso. Pra meio que se acostumar com a arquitetura do Xbox One e trazer um jogo de peso aí, eles começaram retrabalhando nesse aqui, né? No remake desse jogo. A ambientação tá bem bonita. De certa forma, realmente, o Andra, né? Residente. Se vocês pegaram o Resident Evil 6 aí, por exemplo, que é bizarro, tem aquele zumbis que liga até armas. Vai matar que lembra, realmente, que teve uma inspiração aí no Residente. Esse jogo aqui é meio que guerra... Agora, agora! É, mas ao mesmo tempo, é ficção científica, né? A gente enfrenta essas criaturas aí, que saíram aí das entranhas da Terra. Criaturas meio bizarras. Pera aí. Eu acho que eu vou agora, né, que me perdi aqui. Ah, pra lá? Caralho, o cara tava aqui do meu lado, velho. Eu não vi... Morre, hein, feliz. Esse jogo, parece que ele também tem um lance de uso de trincheiras. Eu gosto meio que na guerra, você atira na escura. Marcos, temos que ir até o Raven agora! Parecia com guerra mesmo. Joga granada e espera pra ver o que acontece. Pô, eu fiquei meio... Ah, felizmente aí, teve uma cutscene aí, porque eu tava meio perdido. Caralho! Olha o tamanho dessa besta aí, mano. Acho que deve ser uma das coisas que já diferencia essa série, né? Os FPS estavam meio mortos, sempre aquele negócio repetido. Pelo jeito, a gente vai enfrentar uns bichos bem bizarros aí. Aonde estamos indo? Pra Saimbrick. O coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman? Ah, merda! Isso vai ser demais! Ei, você é o Marcos Phoenix, que lutou nos campos de Asfor? Ah... Uau! Legal! Nem tanto. A armadura desses caras é muito louca, né? Não é verdade. Você! Um traidor como você não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente! Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Bom, galera. Acho que eu vou já... Vou avançar mais um pouquinho. Eita porra, velho! Esses bichos sabem usar a arma também, velho. Resident Evil 6, quem lembra, né? Tinha uns um bicho que usava a arma. Achei aqui tão bizarro. Todos esses desgraçados com um tiro só. Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo. Por isso precisamos do ressonador. Ele vai mapear os túneis deles. Pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa. Agora estou furioso. Lá em cima! Nós perdemos contato com o Esquadrão Alfa. A última transmissão veio da Praça Angry. Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador. Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só faltam dois. Os nemacistes não deixam os helicópteros chegarem perto. Vocês terão que ir a pé! Ferrou. Tudo limpo! Bora, bora, bora! É, a dublagem desse cara aí não ficou tão parecida com a cara dele, mas de boa. Começou a pancadaria aqui. Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas. O Alfa está nos esperando. A gente faz parte do time Delta. Ok, cara. Estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. Opa! Se vocês quiserem, eu trago depois o multiplayer desse jogo também. Na verdade, eu estou querendo fazer também um pouco da campanha. O modo cooperativo com algum amigo. Inicialmente, eu estou trazendo para vocês. Single, né? As coisas que eles reclamam. É que no modo mais difícil desse jogo. A inteligência artificial às vezes peca. E você tem que ficar salvando seu amigo. Caramba, velho. É impossível que eu venha. Ai, caralho. Quase que eu me basquei. Achei que não tinha mais ninguém ali. Já era. Juntem aquelas plaquetas. As famílias vão querer ficar com elas. Eu acho que o modo co-op desse jogo deve ser muito bacana. Pelo que eu estou jogando aqui. Pelas impressões que eu estou tendo. Estou gostando bastante do jogo. Parece que tem uma torre gigante aqui. E aí eu vou ver se eu consigo combinar com um amigo aí. Para a gente trazer alguns episódios aqui para o canal. Em modo co-op. Jogando, né? Acho que vocês vão curtir também. Vai ser diferente. É bom que a gente vai conversando. Trocando uma ideia. Enquanto joga. Eu ainda não experimentei o modo multiplayer online do jogo. Tem que aprender a jogar primeiro, né? O cara, aqui pertinho de mim. Buracos de emergência. Locustos normalmente saem de buracos. Ah, pera. Locustos são esses bichos. Essa raça bizarra aí. Que a gente está enfrentando. Olha, a engrenagemzinha aí. Essa engrenagem foi uma das coisas que inovou aí. Eles dizem que inovaram o modo FPS, né? Acho que foi a partir dela que começaram a trazer aquele sangue na tela. De recuperação. Você tem um tempinho para se recuperar e voltar para a guerra. Bom, podemos avançar? Acho que sim. Essa série que realmente mostrou todo o poder do Xbox 360 na época. E que contribuiu para vender muito o console. O primeiro console. Ou o segundo console aí. Da metra sorte. Ela já tem quatro jogos. E o legal é que se você estiver comprando esse jogo aqui. Você vai ganhar o Gears of War 1, 2, 3 e o Judgment. Para jogar pela retrocompatibilidade. Então é um baita presente. O jogo está custando cerca de 140 reais. Para você ganhar mais quatro aí, cara, você que nunca jogou a série ou você que é fã, acho que o preço é muito justo para incluir um jogo dessa qualidade aqui na sua coleção. O contexto você vai fazendo um aquecimento para o Gears of War 4. Não há sinal do ressonador. Entendido, Delta. Continuem procurando. Ó, bem bonito isso aqui, ó. Olha isso. Eu vou abrir a porta. Cenário meio apocalíptico, né? Depois eu vou tentar jogar com a minha namorada. Ela está jogando o Tomb Raider. The Film Edition que está adorando. Ela está apanhando bastante ainda para a mira. Mas, rapaz, acho que as minhas balas estão acabando, velho. Será que eu vou ter que usar essa arminha aqui? Puta merda. Estou no sal, mano. Essa arminha vagabunda aqui? Tipo uma pistola com cadência. Ai, deixa eu esconder aqui. Morreu. Tem mais alguém por aqui. Ninguém aqui. Ah, tem um buraco aqui, ó. Deve ser daqui que esses bichos saem. Ah, vamos te confirmar isso. Ah, vamos te confirmar isso. Vou tentar jogar uma granada, né? Granada nele. Vamos ver se vai dar certo. Aí. Não morreu, velho. Eu espero que não seja o Horras lá embaixo. Minha primeira impressão do jogo está sendo muito boa. Apesar do gênero FPS já estar bem saturado, eu quero testar o co-op desse jogo. Acho que... Estou gostando do que vi até agora. Realmente... Bem, pode ser o Alfa. É uma franqueta. As plaquetas sumiram. É bem legal. Isso é o Ressonador? Não. E agora? Vamos pegar aquele Ressonador. Marcos. O que você acha? O que eu acho? Pode ser o Alfa ou os Locusts tentando nos pegar. Só uma maneira de saber. Dentro da Casa dos Soberanos. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos. Logo à frente. Vamos. Vamos. Então é isso, galera. A primeira parte da... Da primeira hora do jogo eu vou terminar por aqui para não ficar tão cansativo para vocês. Se vocês gostaram, deixem aquele like maroto aí. Comentem no vídeo o que acharam do vídeo. O que estão achando o Days of War Ultimate. Está mais bonito que o Xbox 360. Recomende aí para os seus amigos que estão na dúvida e se pegam ou não o jogo. Ou que não conhecem o canal Pronto para o Jogo. Quem não conhece também, eu tenho um grupo de inscritos do canal lá no Facebook. Está aí na descrição. Me segue no Twitter também. E curte lá a fanpage para você sempre ficar ligado nas novidades. Se você usa o Android, clica lá no sininho no meu canal que você recebe a notificação de todos os novos vídeos. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Valeu. Fui. Ah, lembrando. Vai ter a parte 2 e parte 3 da primeira hora. Então, até mais. Até o próximo. Valeu. Tchau.